Fala galera, beleza? Johnny Knoxville com mais um vídeo pra vocês, dando continuidade na saga Mad Max. É a quinta parte hoje do vídeo galera, então é isso aí. Temos duas missões muito importantes pra fazer hoje, né? Vou fazer a primeira, a do Jink-D, que é o nosso cachorrinho. Vamos recuperar ele, que ele ficou pra trás no último episódio aí, que assaltaram o nosso território, né? E é isso aí então galera, Johnny Knoxville tá meio dodói hoje, não tô muito bem, né? Tô com um pouquinho de diarreia aí, já fui no banheiro umas 46 vezes galera, tá foda demais. Então a gente não tá trabalhando hoje, então é isso aí. Vamos lá, vamos marcar aqui no mapa pra gente não se perder, bem longe ó. Tá marcado, não, vamos fazer viagem rápida? Porque eu quero ir pilotando essa parada louca aqui mano. Vamos encontrar alguma coisa pelo caminho aí. Então é sempre legal aí a gente ir dirigindo aí. Como isso, por exemplo, olha aí. Vocês viram? Muito foda. Evitar sempre o máximo aí de usar viagem rápida, né? Pra você jogar bastante. Então é isso aí, vamos lá. Se você curte Mad Max, tá curtindo a saga Mad Max no canal, já deixa seu like, né? Já vamos deixar aquele like monstro agora no início do vídeo, pra você não esquecer no final de deixar o seu like. Então já clica no dedão aí e bora ser feliz. Então é isso aí rapaziada, ó. Se liga, ó. Viu, que legal? Opa, pra esse lado. O legal é isso galera, o legal é isso. Mais uma rota de comboio descoberta. Nossa próxima missão galera, será encontrar uma carroceria necessária aí, pra gente poder equipar o nosso veículo. Pra ele ficar ainda mais forte. Opa! Caraca, velho. O bagulho freou o nós ali, mano. Depois eu pego aquela parada lá. Então é isso aí, chegamos aqui. Tô sem munição alguma. Vamos aí no soco, tá? Ó, já miraram pra gente. Olha o mano ali, velho. Toma. Vamos pegar o tesouro. Passagem bem apertada, né? Então é isso aí, já estamos aqui dentro da caverna, né? Olha os caras. Já chega assim já galera. Já chega na pancada forte já, mano. Olha que escuridão, velho. Alguém vai morrer! Vamos pegar essa arma! Ah, não deu tempo! Hum, nossa! Chapou o cara, hein mano. Bom, temos duas passagens aqui, né? Vou pela direita, a minha intuição diz pra mim ir pela direita. O que é isso aí? Então vem. Opa! Opa! Que bicho é? Hum, nossa! Sem chance pros inimigos hoje, hein galera? Olha! Super golpe, hein? Sucata, parece que é a nossa coleção. Vamos comer alguma coisa. Interessante, a comida é pra cachorro, né galera? A comida é pra cachorro, mano. Lembrando aí, galera, de se inscrever no meu canal aí, hein? Não esquece de deixar a sua inscrição aí. E ativar a notificação aí pra você receber todos os meus vídeos na sua página principal. Beleza? Ô, louco! Não tô enxergando nada, véi. Cara, olha isso aqui no chão. Olha o tamanho dessa armadilha, mano. Olha lá, a armadilha é pra urso, né? Não sei se foi uma boa escolha, eu escolhi pela direita, hein galera? Ou a gente tá certo ou... O bagulho é louco mesmo. Vamos pular, vamos ver aqui atrás. Nada. Gosto de inspecionar bastante o lugar, tá? Pra ver se eu não passo nada abatido. Ó, que nem aqui mesmo, ó. Pode ser aquela outra passagem, né? Pode ser também. Ou também pode ser outra aí. Mas... A nossa... Nosso objetivo é aqui mesmo, véi. Nossa, mano. O cara é forte, hein? É um daqueles, hein? Lembrar de pular aí, véi. Caraca, hein, véi. Nossa, véi. Ixi, ferrou, hein? Vamos dar uma fugida aqui, hein? Vai lá, mano. Os caras... Ai! Nossa, mano. Vamos fugir, vamos fugir. Vamos tomar aquela aguinha pra restaurar a energia, né? Vamos voltar lá agora, galera. Vamos voltar. Já vou chegar no golpe, já. Toma. Vai, vai, pula! Puta porra. Caralho, mano. Sai daqui, véi. Ficamos presos, véi. Vai, vai, sai, sai! Vai! Nossa! Puta, mano. Soltamos um pouquinho de energia, hein? Não sei o que eu faço, hein? Não sei se eu enfrento. Se eu fujo. Nossa! Desespero, hein, véi. Estamos de volta, galera. Vai, vamos lá, hein? Mais uma vez, hein? Vamos chegar daquele jeito, já. Vamos partir pra cima desse grandão aqui. Que que é ele que é o morro principal aí, hein? Vamos se esquivando. Liguei a lanterna agora, viu, galera? Tinha esquecido naquela hora. Vai, grandão, vai. Vai! Olha a vida, olha a vida, mano. Caraca, véi. Deixar um pouquinho. Deixar um pouquinho de água, né? Vai, então vai. Toma. Corre, corre. Nossa, mano. Os caras estão dando chavada, véi. Caralho, não tem como se esquivar, mano. Olha lá. Botando um pouquinho de cada, mano. Vamos bater um pouquinho de cada. Ixi. Agora vai, hein? A fúria ligou, hein? A fúria tá ligada, galera. Nossa, mano. Foi! Ai, caramba! Toma! Filha da puta, mano. Nossa. Só foi por pouco, hein? Caraca, véi. Susto, hein? Demais o jogo Mad Max, galera. Aconselho vocês aí. A quem curte, né? Se você não comprou ainda, esse jogo já é um pouquinho mais velho, né? Já saiu aí um... Ano passado, né? Se eu não me engano. Vou mexer o cantil. Se você não jogou ainda, tá perdendo muito, galera. Esse jogo é sensacional. Vale a pena jogar, hein? Aconselho vocês aí. Então, vamos lá. Eu tava achando que era o Jinky-D, né? Nosso cão. Mas, na verdade, galera, não é. Vem da Fazenda da Bala. Bullet Farm. Então, é isso aí. Vamos te liberar, né, tio? Então, é isso aí. Eu achei que era o Jinky-D, né? Me enganei. Então, é isso aí. Jet tem uma nova missão da Terra Desolada disponível. Mas agora a gente vai... Vamos por esse lado aqui, né? Que lá a gente falou. Agora a gente vai fazer outra missão. Que é encontrar a carroceria. Então, eu vou sair daqui e já volto, galera. Pronto, galera. A gente saiu de lá, né? Voltei para o nosso esconderijo aqui, para a gente poder começar mais uma missão. Então, vamos lá encontrar a próxima carroceria. Nosso Magno. Vamos sinalizar aqui no mapa, né? Já está sinalizada já. Então, é isso aí. Vamos que vamos. Vamos daquele jeito malucar. Vamos daquele jeito malucão. Vamos ajudar esse pessoal aqui, galera. Já matei ele duas vezes. Eles querem água. Então, vamos segurar aqui para dar água. Ixi, mano. Não lago o suficiente no cantil. Errei a porta. Não sei se eu aconselho aí mesmo, mano. Desculpa. Foi mal, galera. Não sabia que tinha que ter bastante água. Quero rampar. Quero rampar, mano. Ó, limitado, hein? Chegou a cortar giro. Então, é isso aí, né? É melhor o calmo mesmo. A gente anda daquele jeito. Olha, arrancamos o cara lá do volante. Não conseguimos derrubar esse, hein? Vamos ver se a gente consegue agora. É, esse aí é resistente ao airpon, mano. Foda, deixa pra lá. Vamos que vamos. Já deixa aquele like, hein, galera. Se você não deixou no começo do vídeo, você deixa agora no meio do vídeo, então. Pra não esquecer, moleque. Beleza? Tamo junto. Opa! Será que é tão fácil assim? Mandei o cara longe, hein? Vem! Nossa! Opa! Continua aí, no chão. Roubado. Munição pra nós. Cadê? É isso aí. Vou usar a arma agora, né, velho? Soltar essa porra aqui. Vamos ver o que tem mais aqui. Ó, um lugarzinho pra subir, viu? Sempre pode inspecionar tudo. Já localizei a corocereta ali abaixo. Interessante isso aqui, hein? Isso aqui é peça pra nossa... Nosso projeto lá no jet, né? Lá no nosso acampamento. Vamos ver, não tem mais nada. Vamos pular. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nada, nada. Então é isso aí. Vamos ver aqui, né? Soltamos um localizador. E desbloqueamos a carroceria. Sensacional, galera. Ali, ó. Ó, escondidinha. Pra completar o local aí, saqueado. Então é isso aí. Sucata... Beleza, não. Não quero saber. O outro era sobre o Magnotipus. Então é isso aí, galera. Vamos lá agora pro nosso esconderijo. Vamos ver a carroceria que a gente desbloqueou. Já estamos aqui, mais uma vez, no nosso esconderijo. Vamos apertar aqui o botão Start, né? Vamos nos locomover pelo menu. Então é isso aí. Primeiro aqui, grade de colisão, desbloqueado, escapamento. Aros. Situação... Estacas de abordagem. Carroceria, galera. Vamos ver aqui uma prévia. Bom, não sei o que mudou, mas... Mudou sim, né? Vamos ver essa daqui. Traseira dela. Ah, diferente, sim. Vamos ver a frente. Vamos ver a frente aqui. Vamos pôr certinho aí. Vamos ver a próxima. Diferente, né, galera? Então é isso aí. Vamos instalar. Como foi pedido aí. Ok. Opa. Voltando lá. Vamos instalar agora esses outros acessórios, né? Que está desbloqueado já. A gente paga com sucata. Lembrando disso, que é sempre importante... Puta, que pariu. É sempre importante a gente pegar as sucatas. Então é isso aí. Escapamento. Mas que caramba. Que droga do menu chato, mano. O bagulho fica voltando, galera. Ó, aros. Ok. Vou esperar agora. Pronto. Aí. Fico apertando o X. Estacas. A gente tem duas... Dois modelos aqui já disponíveis. Vou colocar esse último, mano. Olha que louco, velho. Quem vai ser o louco agora de pular no carro, hein? Olha aí, bagulho. Sinistro. É... Nosso rifle, nossa precisão. Ok. E o nosso arpão. Nosso arpão precisa de 600. De sucata, a gente não tem esse valor no banco. E aqui também já vi que desbloqueou. Aqui também é outro rifle de precisão. Também 300. Então é isso aí. Já vamos equipando, né? É... Bem legal. Vamos ver aqui o Max. O que tem de novo. Vamos ver uma prévia. A luvas na mão do Max. Legal, hein? Opa. Jaqueta não tem. Melhorismo e proteção de pulso. Ah, legal, hein? Pra não machucar o pulso. Vamos ver agora aqui em face. Que porra é essa aqui? Ah, o cabelo do Max. Não, não precisa de cabelo bonito pra isso. Técnicas. Técnicas é bem fundamental, hein? Ombrada, tiro nas tripas. Vamos pôr essa porra aqui. Vamos acabar com o nosso dinheiro. Então é isso aí, rapaziada. É mais um vídeo aí. Né? Que a gente terminou. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem legal. Né? Equipamos o nosso... Nosso carro. Nosso carranborro. Muito louco, ó. Ficou legal. Uns aros já muito nervoso. Depois eu vou caçar mais... Depois eu vou caçar mais sucata, galera. Pra gente continuar a nossa personalização. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos pular desse barranco aqui, ó. Nervoso, hein? Ó! Caraca, velho. Ficou monstro, galera. Então é isso aí. Deixa aquele like. E não se esqueça de se inscrever aí. Beleza? Tamo junto. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Valeu. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.